Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário O impacto das cinzas de queimadas no solo, na água e na vida das pessoas é o destaque da reportagem especial de hoje do Norte Agropecuário no rádio. Cientistas concluíram que a presença das cinzas das queimadas altera a composição química do sol e quando ocorre o escoamento superficial após uma chuva, substâncias presentes nas cinzas atingem as águas subterrâneas e superficiais, contaminando-as. Mesmo diante desses problemas, o fogo continua sendo utilizado na agricultura, trazendo sérias consequências. O Prosa Rural, programa de rádio da Embrapa, convidou o pesquisador Eduardo Cirino para falar sobre o assunto e quem vai conduzir a entrevista que temos o privilégio de compartilhar aqui no Norte Agropecuário no rádio, é a jornalista Juliana Caldas. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O tema agora é a composição dessas cinzas. Compostas por uma variedade muito grande de elementos químicos, porque se a gente for pensar, o que são as cinzas? São árvores vegetais que queimaram, plantas e árvores. E essa queima vai praticamente dar para nós, em termos de elementos químicos, tudo o que tem na composição dessas plantas. E na verdade, assim, a gente encontrou vários metais e alguns nutrientes de plantas, que muitas vezes são até referidos pelas plantas. Então, as pessoas acham que a cinza é nutriente. Na verdade, ela não deixa de ser nutriente para outras plantas, porque elas têm uma quantidade de nutrientes como magnésio, como nitrogênio, como fósforo presentes nelas, que vão servir para o crescimento de outras plantas. Então, elas também são nutrientes para outros. Então, é uma quantidade muito grande de elementos químicos que estão presentes nas cinzas. Às vezes, até elementos que estão em maior quantidade nas cinzas do que no próprio solo. A gente conseguiu encontrar alguns elementos presentes nas cinzas e eles não estão no solo. Provavelmente, porque as plantas conseguem servir como uma memória daquilo que, em algum momento, ali no solo e agora não tem mais, mas ele fica na planta e aí a cinza mostra isso. Entendi. E os elementos químicos derivados das cinzas, eles conseguem atingir as águas subterrâneas? É. Então, isso vai depender bastante da solubilidade, né? Isso foi uma das coisas que a gente levantou no nosso segundo projeto, em que a gente fez a avaliação da presença desses elementos na água subterrânea. E aí, a gente vê que vários desses, principalmente aqueles mais solúveis e aqueles que estão em maiores quantidades, a gente pode destacar a presença do nitrogênio, do próprio fósforo, do potássio, que são nutrientes essenciais para plantas, fazem parte da composição dos fertilizantes e alguns desses conseguem chegar na água subterrânea em quantidades consideráveis, só que eles têm um tempo de duração. Então, a gente mediu essa presença desses elementos na água subterrânea ao longo de um ano e a gente observou que essas quantidades chegaram depois da queima, né? Depois da queimada. Chegou num pico e depois foi reduzindo ao longo do tempo, provavelmente com a renovação da água e com a diluição desses elementos até eles desaparecerem totalmente e voltarem para os seus patamares normais. Em destaque, o impacto na qualidade da água. A gente viu, entre outras coisas, a questão de, por exemplo, aumento do pH da água. Então, a água aumenteve, o pH aumentado. Alguns outros parâmetros com a própria presença desses elementos na água também variaram. Então, por exemplo, condutividade elétrica, o oxigênio dissolvido, ele teve uma redução em função da presença da cinza. E isso tudo vai afetar diretamente os organismos aquáticos. Então, aí é claro que o impacto dessa presença vai variar muito em função do tempo que esse material vai ficar presente. E aí vai depender da quantidade de cinza, quanto que isso vai chegar na água, né? Lembrando que essas cinzas, elas queimam no solo, as plantas que queimam no solo e vão chegar na água, na maioria das vezes, por um escoamento superficial. Excepcionalmente, elas podem infiltrar no solo, isso sempre na presença da chuva, seja no escoamento ou na infiltração, tem que ter a água para fazer isso. E aí esses elementos vão chegar ou na água subterrânea, ou na água dos próprios rios, nas águas superficiais, que vão fazer essas transformações na água, aí dependendo sempre da quantidade de cinza que vai chegar. E aí qual o impacto dessas cinzas na qualidade do solo? Então, no solo, elas, além de terem essa presença desses nutrientes importantes, aí alguns que vão até favorecendo a presença de outras plantas, né? Alguns deles não são tão bons, assim, para as plantas e nem para os próprios organismos e para a microbiota do solo. Agora, o uso do fogo por agricultores. Uma boa parte deles usa fogo, principalmente para limpeza e acero de áreas de produção. Então, assim, é uma quantidade não muito grande, mas é um grupo significativo que ainda utiliza essa tecnologia, essa antiga tecnologia, esse método de limpeza de áreas. Agora, tem também um uso muito interessante, né? Que aí eu acho que é uma coisa que pode ser muito evitada, e aí depende da infraestrutura de governo, que é a questão da queima de resíduo, queima de lixo. Entendi. E a pesquisa conduzida por vocês também avaliou os motivos pelos quais esses agricultores usam fogo. Você pode citar alguns desses motivos? Olha, o principal seria essa coisa mesmo da cultura, de passagem de informação de um para o outro, de pai para filho, etc. Mas um dos aspectos mais relevantes é a questão financeira. Então, a questão da área é fundamental e muitas vezes não tem controle adequado. Claro que existe também aí uma solicitação, um requerimento de que eles têm pouca participação do poder público no que diz respeito à informação sobre a legislação, a informação sobre o que pode e o que não pode. E aí, às vezes, algum desavisado utiliza aquela técnica sem a devida informação, que pode causar acidente, inclusive, na propriedade dos vizinhos. E o produtor Alessandro Valim, ele é de Planaltina, destaca a importância da conscientização dos homens e mulheres do campo. Publicações são importantes, sim. Precisa de ter material, precisa de conscientizar as pessoas sobre o fogo, que ele não é uma coisa para ser usado com frequência, que a gente percebe que existe impacto muito negativo em torno do fogo, ainda mais quando é um uso irracional. Prejuízos materiais nas propriedades, cerca, animais que morrem, coisas desse tipo, mas também muitos prejuízos naturais. Alguns até difíceis de valorar, porque, por exemplo, como é que você avalia o impacto, por exemplo, numa área de nascentes que queima, que às vezes a água diminui consideravelmente. É meio difícil fazer o cálculo disso, né? E é muito comum, animadas sucessivas em áreas de mata, causando problemas nas águas, né? Então, precisa conscientizar, sim. Quanto mais falar, melhor. Todos os detalhes desta informação estão no www.norteagropecuario.com.br Você está ouvindo o Programa Norte Agropecuário Norte Agropecuário Norte Agropecuário Norte Agropecuário Norte Agropecuário